Mano, o negócio é o seguinte, eu quero divulgar uma música que não saiu, tem como eu fazer esse problema aqui? Lógico que tem, lógico. Tem? Vou cantar então. Sempre com o coração partido, muda sua voz de motivo. Tão ruim ficar sem abrigo, onde for me leve contigo, pra falar de amor pra você. Posso ser seu melhor amigo, razão do seu mais belo sorriso. Algo além de você eu não preciso, mas cê precisa saber que eu me preocupo em te ver na sua melhor forma, não na sua melhor roupa. Sempre que eu não te escrevo, eu tô pensando em você, não em outra. O fato de eu não expor você é que eu sempre vou te querer toda. Com os olhos assim como são, seu formato é um encaixe da minha boca, coisas mudam rápido demais, somos jovens também. Sonhos maiores que as pernas e perdas, quero mais visitas às terças, saber o que passa na cabeça de alguém. Como for ser, cê levita e me lembra um anjo, meu sorriso ao te ver chegando, cê ainda acha que eu tô brincando. Sua forma é a melhor coisa que eu conheci nesse ano. Um caminho até a sua casa, um atalho pra mim, pra te ver na madrugada. Não mais se sente sozinha Amo toda essa fumaça Passa essa noite acordada Me dá motivos pra viver Fala que sempre é só minha Um caminho até sua casa Um atalho pra minha Pra te ver de madrugada Não mais se sente sozinha Amo toda essa fumaça Passa essa noite acordada Me dá motivos pra viver Fala que sempre é só minha Procurando eu sigo Procurando eu sigo Procurando eu sigo Procurando alguém Procurando Procurando Me dá motivos pra viver Procurando eu sigo Procurando eu sigo Procurando eu sigo Procurando eu sigo